Bursite no quadril. De uma forma geral, usa-se esse termo bursite do quadril para poder se referir a uma presença de algum processo inflamatório em uma ou mais bursas situadas em torno das articulações do quadril. Próximo das articulações, sobretudo de superfície ósseas mais prominentes, existe essa estrutura de tecido conjuntivo semelhante a pequenas bolsas repletas de líquido, chamado de líquido sinovial, chamadas de bursas ou bolsas sinoviais. Essas bursas estão localizadas entre os nossos músculos, tendões e os ossos e normalmente em pontos onde ocorre atrito entre as estruturas. A função das bursas é facilitar o deslizamento de uma estrutura sobre a outra, agindo como pequenas almofadas que vai minimizar o atrito durante os movimentos que ocorrem em nossas articulações. Existem centenas de bursas espalhadas pelo nosso corpo e só na região do quadril encontra-se de 14 a 21 dessas estruturas, das quais 4 ou mais estão situadas em torno da trocanter, maior do femur, que é uma porção mais saliente desse osso facilmente palpável na lateral do quadril. O processo inflamatório de qualquer uma das bursas sinoviais recebe o nome de bursite e o principal sintoma é a dor no local dessa bursa afetada. Em relação à bursite trocantérica, no quadril, as bursas mais afetadas são aquelas localizadas ao redor do trocânter, maior do femur, chamadas aí de bursas trocantéricas. E neste caso, o termo empregado é bursite trocantérica. Atualmente, a gente sabe que a feta, acaba afetando a bursa, não se dá aí de uma forma isolada. É uma condição que ela afeta e está associada às patologias e outras estruturas também relacionadas ao trocânter. O trocânter maior, por exemplo, que é os tendões do músculo do glúten médio e do glúten mínimo, e trato itilobial, que é o tecido fibroso disposto na região lateral do nosso quadril e da coxa. Então, essas associações, essa doença, recebe o nome de síndrome de dor trocantérica ou síndrome dolorosa trocantérica, que é considerada uma das causas mais comuns de dor na região lateral do nosso quadril. A causa mais frequente relacionada à bursite do quadril é a microtura nessa região aí, proveniente de estresse repetitivo nessas estruturas locais. Esse estresse vem em decorrência do aumento da sobrecarga nos tendões dessa bursa, provocando, sim, o excesso dessa carga durante uma atividade física, um atrito por movimentos repetitivos, por exemplo. Além disso, essa bursite trocantérica, ela pode ser causada por um trauma, um trauma direto, por exemplo, após uma queda sobre a lateral do quadril e também por fatores que geram a sobrecarga direta nessas estruturas. Outra coisa importante, outros fatores de risco também, que a peça está associada a alguma doença, por exemplo, uma doença da coluna lombar, uma doença nas articulações sacrolíacas, entoste de tornozelo, até artrite hematóide, artrose de joelho. Então, isso nos dias anteriores no quadril também é uma justificativa e que essa doença pode afetar aí o padrão e marcha, consequentemente, sobre um recargo dos tendões e a bursa dessa região aí lateral do quadril. A bursite, essa síndrome, ela é muito dolorosa e os sinais e sintomas vêm com as características, que o principal deles, óbvio, é a dor localizada na região lateral do quadril, que acentua após muito tempo de ficar de pé e longos períodos caminhando ou subindo e descendo escada, após pausar um certo período deitado numa posição de lado. Então, nesses casos, a pessoa queixa-se de dores para dormir, o que interfere na qualidade do sono. Nos estágios iniciais, a pessoa pode referir dar espontânea ou até palpações no trocanteço maior, podendo também ser acompanhada por uma sensação de queimação. Inicialmente, essas queixas não são tão intensas o suficiente para poder impactar essa funcionalidade. Ou seja, os primeiros estágios da doença, elas não são incapacitantes, mas com o passar do tempo e com o avanço da condição e ausência desse tratamento adequado, a pessoa passa a apresentar dores cada vez mais intensas em uma maior região do quadril, chegando a irradiar pela lateral da coxa até próximo do joelho. Então, os sintomas, rapidamente, eles evoluem para uma piora, principalmente à noite, podendo ser responsável por interromper o sono inúmeras vezes durante a noite e em decorrência dessa dor lateral que passa também a apresentar dores intensas após curtas caminhadas. Em alguns casos, os movimentos de alongamento desses tecidos, dessa região lateral do quadril, também provocam dor. Isso porque o alongamento dessas estruturas gera esse estiramento dos tendões e a compreensão das bursas já inflamadas. Enquanto não são tratadas de uma forma correta, a bursite torna-se crônica e o comprometimento dessas estruturas passam a ficar mais graves e de difícil redução, tornando-se o tratamento mais longo conforme a gravidade dos sintomas. Bom, em relação ao diagnóstico, nessa avaliação vai ter um fisioterapeuta que vai ter como objetivo avaliar a sensibilidade dolorosa dessa região, e também outros exames que vai ser feito. Mas a maioria das vezes, o exame clínico, físico, vai ser um dos primeiros aí. Em relação ao raio-x do quadril, não é um exame muito preciso para poder avaliar a bursa e os tendões, mas ele vai ser útil para excluir lesões como fraturas ou calcificações e radiografias da pelve e da coluna lombar, que muitas vezes são solicitadas apenas para avaliar se há associação aí com outras doenças relacionadas à coluna ou articulação. Já os exames como ressonância nuclear magnética ou ultrassonografia pode sim complementar o diagnóstico, bem como descartar outras doenças e aí guiar um tratamento. Também vale lembrar que em muitos casos, em exames como RN e Meme, são identificados sinais que sugerem lesões dessa estrutura, tá? Então é necessário aí que vejam os sintomas dessa síndrome portanto, para evitar interpretações erradas nesses exames de imagem deve ser avaliado juntamente com o profissional, tá bom? Em relação ao tratamento, o objetivo é gerar e reduzir esse processo inflamatório, aliviar a dor e diminuir aquela sobrecarga sobre as nossas bursas e nossos tecidos. Em relação ao tratamento, é conservar, prioriamente conservar, em não fisioterapeuta primeiro, para escolher aí a melhor patologia apresentada por resultado extremo e satisfatório e óbvio indicado pelo fisioterapeuta para poder aí ter uma administração do medicamento também inflamatório para reduzir os sintomas a curto prazo associado à fisioterapia, que é indispensável, tá bom? A cirurgia tem rara indicação nesses casos dessa doença, mas quando necessária, né, ela envolve a retirada dessa bursa inflamatória, a liberação desses tecidos da região lateral do quadril e em alguns casos a reparação desses tendão parcialmente rompido. O procedimento pode ser feito por via aberta ou como é feito mais recentemente por artroscospirica, aquela cirurgia minimamente invasiva, feita com uso de câmera, de vídeo dentro da articulação do quadril. E sempre importante aí os exercícios com fisioterapeuta, né, para poder amenizar aí as dores, você ter uma qualidade de vida melhor com relação aos exercícios. Em relação aí, muita gente fala em aplicar o gelo, né, nos casos de bursitis do quadril, recomendo-se que seja aplicado um pacote de bolsa de gelo, evitar a bolsa de gelo, porque ela não abrange a superfície do quadril. Por isso não resulta no mesmo efeito. Exatamente sobre a região dolorosa, sem nenhuma ou no mínimo possível interface entre a pele e a bolsa de gelo, aí uns 30 minutinhos em média e 3 vezes por dia, com intervalos de pelo menos 2 horas, entre as aplicações, vai ajudar bastante. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, me ajuda muito se você deixar o seu like. Se você se inscrever aqui no Artrite, se não é inscrita, comenta bastante, compartilha e não se esqueça, a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp. Vai lá participar que eu tenho certeza que você vai gostar, vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Artrite e Amatóide, muito além das juntas. Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Vamos ler mais comentários? Se você comentou, pode ter certeza. Eu vou ler o seu comentário com muito carinho. Tá bom? Vamos ver aqui se tem mais comentários. Tem sim comentários no vídeo. Leucócitos, valor normal, o que é? O Oficina Moto Adrenalina, um grande abraço. Falou, olha, bom dia. Então, o meu leucócitos na urina deu mil. O médico falou que não é infecção urinária. E na urina é normal, mesmo. Na urina é normal, mesmo da baixa, como você diz no vídeo. Ou devo fazer um de 100. Não, seu médico, ele já avaliou tudo e tá tudo certo. Pra você não ficar encucado, meu amigo, não se encuque. Não, acho que não é o caso, né? Se o seu médico não solicitou, não é o caso. É que nem eu falo, é de acordo com o seu histórico clínico. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Tá bom? Oficina Moto Adrenalina, então, ó, desencana. Se o seu médico disse aí que não é nenhuma infecção, que tá tudo certo, é tudo normal. Então, meu amigo, fica tranquilo, tá? Um abraço pra você aí. Obrigada por compartilhar aqui, por comentar aqui também. Tá bom? Vamos ler mais um aqui. Vamos ver se tem mais. Vamos ver se tem mais comentários. Tem aqui mais um. No vídeo, qual é a causa do lúpus? Um grande beijo pra Célia Simões. Que ela falou, olha, não sei se entendi. Este vírus que pode causar o lúpus está no ambiente ou pode ser genético? Quando eu falo, não é que tá no ambiente. É o fator genético. Você se expõe a algum... Alguma coisa química. E pode ser genético também. Depende muito, muito, muito. Pode ser um fator emocional, um trauma emocional. Isso depende muito. Ou você passar por alguma coisa brusca também. Que eleve o seu organismo, o seu corpo. Pode ser relacionado com o lúpus. Tá bom? E cada caso é um caso, tá, Célia? Um beijo pra você, tá? Não é que esteja no ambiente, gente. Não tá no ar, pelo amor de Deus. Tá bom? E é isso, gente. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.